Bom, gente, boa tarde a todos, só para explicar mais ou menos porquê eu estou com essa câmara aí. Esse semestre eu estou fazendo uma tentativa de converter esse curso em algum momento num curso que possa ser feito também à distância. Então, na realidade, nós vamos fazer um streaming aqui. Vocês podem estar perguntando, será que eu estou na outra? A primeira pergunta pode ser assim, mas nós vamos ter que vir para a sala de aula? Bom, esse semestre sim. Eu adoro para vocês sim. Talvez outras, não sei, vai depender ainda de como isso aqui avançar e se a gente conseguir fazer isso. O motivo principal de eu estar pensando em fazer isso é porque os próximos dois semestres eu vou estar passado, a gente que os professores da UTIP tem a propriedade de fazer um estágio fora, depois eu vou passar um ano na Universidade da Califórnia, Humberto, e aí a princípio, o semestre que vem eu não tenho professores. Então, isso é uma boa forma de a gente já fazer isso aqui. Vocês conversaram, eu sei que às vezes tem a rádio de pião, vocês já conversam com o pessoal que está no terceiro período agora, vocês vão ver que muitas vezes eu já, nas aulas deles, já fazia algumas gravações, eu tenho outro curso, eu sou professor também do mestrado em computação aplicada, e eu tenho um curso que eu tenho alunos de diversas outras instituições, pessoal lá da UICS, tem um curso que eu estou começando amanhã, tem pessoal da UICS, tem pessoal de São Paulo, tem pessoal do Federal da Bahia, tem um aluno de Cuiabá, e aí quando eu percebo que todo mundo tem que vir para cá, a gente procura fazer uma aula presencial, mas à distância para eles. Então, eles estão lá acompanhando pelo YouTube, fazendo perguntas pelo WhatsApp, uma das coisas engraçadas disso é que vocês vão, até deixem o celular lá na minha sala, eu sou um professor que não gosta de celular, ele gosta muito menos ainda de WhatsApp, eu não tenho WhatsApp, os alunos fazem lá, justamente com o texto, alunos de fora, muitas vezes eles fazem o grupo e daí eles dizem, tem o fulano aqui que está fazendo a disciplina lá do Rio Grande do Sul, ele está com essa pergunta. Então, a gente consegue, de fato, ter uma aula muito próxima do que a gente vai tratar do grupo, o que a gente faz, uma sala real, uma sala presencial como essa, também à distância. Mas para vocês, ainda, se alguém tiver um problema, um dia, não pode vir, me avisa antes, lá tudo, e vou assistir à distância, a gente consegue fazer o que eu... Ainda é disso aqui, ainda é um curso que nós estamos tentando fazer, esse curso aqui, tentando transformar em algo que possa ser funcionado à distância. Então, o bônus que vocês têm, por enquanto, é que vocês vão ter esse material aqui gravado. Então, é até mais algum material para uso e para que vocês possam acessar quando estiverem se preparando para a prova. Eu já tive semestres anteriores em que tinha alunos que me diziam assim, poxa, professor, é legal da gravação, eu até nem uso tanto os vídeos, mas eu, às vezes, eu baixo o áudio e fico ouvido no ônibus, cada um com a sua mania, cada um com a sua forma de estudar. Então, é um material a mais para nós. Eu ainda não estou muito confortável com posição de câmera, eu não quero fazer uma coisa que fique minimamente razoável depois no vídeo, já vi que hoje eu não consegui fazer isso, até porque eu gosto da câmera em uma posição que eu consiga estar olhando para vocês e, ao mesmo tempo, olhando para a câmera. Então, nós vamos mexer isso aí nas próximas aulas, que vão ser meus cobaias aqui. Bom, meu nome é Alexandre Gregel, eu sou professor aqui da UTF-PR, talvez atualmente um dos mais antigos, eu comecei a dar aula aqui em 92, mas eu comecei a ser aluno aqui em 85, então, sou engenheiro eletrônico aqui pela UTF-PR, e ao longo da minha trajetória eu fui migrando de área inicialmente para a informática e hoje os meus colegas de informática, aqui dizem que eu já não sou mais nem, professor de informática, porque a maior parte das minhas disciplinas são disciplinas que tangenciam e que procuram colocar a informática dentro de um contexto maior, então, no caso de vocês aqui, em contexto de organizações. Então, essa aqui é uma disciplina que procura discutir de que forma a informática pode ser usada nas empresas, eu prefiro falar em organizações, porque nem todas as organizações são empresas, todas as empresas são organizações, mas tem outros tipos de organizações que não são empresas, organizações não governamentais, as próprias organizações governamentais, que também têm uma estrutura parecida com uma estrutura de empresa, mas mesmo assim, essas particularidades são, enfim, a gente vai pensar aqui, como é que a informática se insere dentro das organizações e de que forma ela pode ser utilizada, então, para que essas organizações sejam bem-sucedidas nos seus objetivos, independentemente de que objetivos sejam esses. Empresas com fins lucrativos, a gente pode até argumentar que o principal objetivo delas talvez seja ganhar dinheiro. Eu até acho que essa é uma desvirtuação das empresas com fins lucrativos, sabe, quando a gente pensa em ganhar dinheiro como fim absoluto. Em geral, eu tenho a impressão que a maior parte, inclusive os próprios empreendedores, quando eles empreendem, eles não empreendem para dizer assim, vou fazer isso porque eu quero ganhar dinheiro. no primeiro momento, eles dizem assim, vou fazer isso porque eu gosto disso, porque eu acho que isso é legal, eu acho que esse produto ou esse serviço que eu estou criando é algo que eu gostaria de ter para mim. Então, no primeiro momento, na maior parte dos casos, é assim, pelo menos faz assim comigo, eu sou assim meio que um empreendedor serial, já criei uma série de empresas ao longo da minha vida, nos últimos anos eu não estou tendo mais sossegado, sou professor de dedicação exclusiva, então não posso fazer isso, mas enquanto eu era 20 horas aqui na instituição, enquanto eu tinha uma atuação em tempo parcial, eu empreendi em vários, vários campos da informática foi um deles, mas em vários outros, e nunca para mim ganhar dinheiro foi o motivo de eu empreender. É claro que é absolutamente essencial num negócio que se ganhe dinheiro, se você não ganhar dinheiro, você não consegue manter o seu negócio. Mas tem muito, e eu acho que inclusive, se a gente for pensar qual é o, o que motiva o dia a dia de uma empresa, não é ganhar dinheiro, é como qualquer outro organismo, se manter vivo. O próprio dono de uma empresa, se ele perceber que ele precisa ter prejuízo no curto prazo, para conseguir garantir que a empresa vai estar viva no longo prazo, ele abdica do lucro naquele momento. Ele não pode abdicar do lucro sempre, porque abdicar do lucro sempre significa não conseguir manter o negócio funcionando depois. Mas, pelo menos por um tempo, ele pode abdicar disso. Então, eu prefiro não falar em organizações ou empresas como sendo algo que é criado para ganhar dinheiro. É claro que tem algumas que são assim, e eu diria, quanto mais uma empresa cai nas mãos do mercado financeiro, elas tendem a ter essa visão do ganhar dinheiro, quase que se sobrepondo a outros aspectos da sua existência. por mais que seja muito importante para a economia de um país e até para a economia das empresas, que exista um mercado de capital disposto a investir nessas empresas, eu ia dizer apostar nessas empresas, mas não é bem uma aposta, investir nessas empresas com o objetivo de ganhar dinheiro, que é basicamente o que acontece, por exemplo, em uma bolsa de valores, é muito importante, porque é o dinheiro mais barato para uma empresa conseguida, que tem que emprestar dinheiro no banco. Você chega lá e consegue um acionista novo que está disposto a colocar dinheiro ali. Mas, muitas vezes, os acionistas que entram em uma empresa pelo mercado financeiro, eles estão de olho só na lucratividade. Então, isso acaba, por um lado, gera um dinheiro relativamente fácil para a empresa, por outro, acaba também trazendo junto alguns vícios, que é justamente esse foco exagerado, às vezes, nos aspectos financeiros depois, para conseguir dar aquela lucratividade que o acionista, aquele acionista que não sabe nem o que empresa faz, mas está laureando, está ganhando dinheiro, se não tiver ganhando dinheiro ali, sai dela e vai para outro. Isso aí traz algumas distorções. Bom, mas, enfim, isso aí é um breve parênteses para dizer que tem empresas que vão estar mais focadas nesse objetivo de ganhar dinheiro, tem outras que vão estar menos focadas ou até nem ter esse interesse, por exemplo, os órgãos e organizações públicas não têm interesse de ser lucrativas. Elas têm interesse, inclusive, elas não devem ser lucrativas, porque, sobrando dinheiro no final, ela poderia estar oferecendo um serviço, o mesmo serviço por um custo menor para a sociedade. A sociedade poderia estar pagando menos impostos e ela poderia estar gastando algum daquele recurso que ela está gerando ou ela poderia estar sempre gerando menos recursos. Não precisa cobrar uma taxa tão alta para um serviço se esse dinheiro vai sobrar lá no preto. Então, lógicas diferentes para diferentes tipos de organizações, mas todas elas, de alguma forma, dependendo, ou pelo menos podemos se beneficiar de sistemas de informação, como os sistemas aqui que a gente vai discutir nessa disciplina, para melhorar o seu desempenho. Então, talvez uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar sempre que for falar em desempenho é o que tipo de organização que é ou qual é o tipo de desempenho que essa organização espera. Porque, dependendo do tipo de desempenho que se espera, a gente vai, inclusive, definir sistemas diferentes para essas organizações. tem uma área de estudos na administração que se chama administração da produção. Lá na administração da produção eles simplificaram esses objetivos de desempenho e eles disseram assim, qualquer organização ou todas as organizações têm cinco objetivos de desempenho principais. Desempenho custo, ela quer ter um custo baixo, porque em função de um custo baixo ela consegue oferecer um preço baixo para o seu cliente. Se for uma empresa com um cliente comercial ou ela pode oferecer até um custo baixo para o cidadão, se ela for um órgão público. Nós temos as palavras custo e preço como sendo diferentes porque, de fato, para nós elas têm que ser diferentes. O custo é aquilo que você gasta para conseguir oferecer um produto ou serviço. E o preço é aquilo que vai estar na etiqueta lá, dizendo o quanto você está cobrando por ele. Então, em geral, a gente quer custo baixo porque custo baixo significa também um preço baixo para o produto ou serviço que a gente está entregando depois. Em alguns casos, esse é o principal fator competitivo ou principal... De novo, o fator competitivo quando está pensando em empresas que estão concorrendo no mercado, mas o principal fator de sucesso no desempenho no caso de qualquer organização. De novo, uma organização governamental não está competindo com ninguém. Em geral, ela está oferecendo serviços que, em alguns casos, é um monopólio dela, ela é a única que oferece aquele serviço. Ou mesmo nos casos em que ela, de alguma forma, tem outros agentes oferecendo esses serviços, como é, por exemplo, o caso da educação, vocês estão aqui em uma universidade pública, mas existem outras opções privadas aí que oferecem um serviço parecido com o nosso. E a gente, embora a gente não esteja competindo diretamente, ainda assim, a gente tem que trazer algum valor. Se a gente não conseguir entregar algum valor, a gente começa a ser questionado naquilo que está fazendo. E o serviço pode ser, inclusive, encerrado. Então, custo é um dos fatores competitivos ou fatores de desempenho que o pessoal lá da administração, da profissão, considera que é importante. Não é necessariamente o mais importante. Qualidade é um outro fator. São coisas distintas. Muitas vezes, tem gente que diz assim, para conseguir mais qualidade, eu tenho que aumentar o custo. Na verdade, em muitos casos, isso é com relacionado, mas também existem casos em que você, ao aumentar a qualidade, você reduz o custo. Principalmente, quando você está aumentando a qualidade do processo. Se você aumentar a qualidade do processo, significa que você provavelmente vai ter menos desperdício, e tendo menos desperdício, você acaba tendo menos custos também. a qualidade do processo. percebam que não são antagônicos. Não quer dizer que para eu criar mais qualidade, eu preciso necessariamente ter mais custo. São dois fatores distintos que ambos precisam ser observados. Em qualquer organização, e que ambos precisam ser observados por organização, por departamentos de informática ou pelas diversas áreas de uma empresa. Se o custo é muito importante para nós, ele não é uma preocupação só lá do pessoal da engenharia de desenvolver um produto de menor custo, ou de desenvolver um processo de menor custo. É também uma preocupação de marketing, de fazer, de comunicar esse processo ou esse produto como sendo um produto ou um processo ou um produto que não está se propondo a ser o melhor de qualidade intrínseca, mas aquele que talvez ofereça a melhor relação custo-benefício, inclusive, ao entregar para o cliente algo que talvez não tenha aquela qualidade absoluta que um ou outro produto tem, mas que é algo que é compatível com o bolso dele. Por exemplo, a maior parte de nós não vai poder ter uma Ferrari. Eu não sonho nem sequer em dirigir uma Ferrari. confundir. Perguntei esse sonho. Esse sonho é um pouco mais fácil da gente conseguir resolver na pior da situação. Você aluga, paga caro, mas, enfim, dá uma voltinha lá. Então, se a gente considerar que a Ferrari é um carro que tem uma qualidade superior a outros, eu não quero nem polemizar muito sobre o que é essa qualidade, mas uma qualidade intrínseca superior, tanto que muitas pessoas gostariam de ter uma Ferrari. Muito mais pessoas gostariam de ter uma Ferrari do que ter um Fusca, mas muito mais gente tem um Fusca do que uma Ferrari. Eu diria, para a maior parte de nós, o Fusca é o veículo de maior qualidade do que a Ferrari, pelo menos para garantir o nosso deslocamento, porque o Fusca a gente pode comprar e pode usar para se deslocar, e a Ferrari a gente vai só ficar olhando o poizinho lá que tem a Ferrari e a gente vai conseguir. Enfim, percebem que existe uma diferença entre qualidade intrínseca, aquela qualidade absoluta e a qualidade relacionada ao propósito que eu vou dar para ela. Inclusive, vai ter muita gente que até teria dinheiro eventualmente para comprar uma Ferrari, mas, o meu dinheiro na Capim, eu vou dar um destino melhor para ele do que comprar um carro que nem consegue andar nas nossas ruas aqui no país como o nosso. Custo, qualidade, flexibilidade. Também é uma outra característica importante para você pensar que clientes diferentes vão ter necessidades diferentes. De que forma que o meu processo produtivo consegue atender de uma forma flexível para poder se ajustar às necessidades específicas de cada cliente? Então, empresas, eu tenho que dizer, organizações mais flexíveis conseguem atender uma gama mais diferenciada de clientes, então isso pode gerar também uma vantagem competitiva para ela. Uma vantagem no mercado ela vai ser percebida como melhor porque ela consegue atender diferentes públicos. E, na verdade, não é só flexibilidade em termos de conseguir fazer produtos diferentes, mas, às vezes, flexibilidade em volume, conseguir fazer produtos em volumes diferentes. Não sei se alguém de vocês já pensou em publicar um livro. Publicar um livro no passado era uma coisa complicada porque você chegava numa gráfica ou numa editora e ela dizia olha, a tiragem mínima que eu faço aqui para justificar é 5 mil exemplares. E daí você diz assim não, mas é um livro que eu quero fazer para entregar uma cópia para minha mãe ou para o meu tio. Eu queria só uns 20 exemplares. Não existia flexibilidade para isso, a gráfica e a mínima. Hoje, nós já temos processos bem mais flexíveis. Aliás, hoje, muitas editoras, principalmente para livros que não têm uma procura muito grande no mercado, eles não têm nenhum exemplar em estoque. A hora que alguém compra lá no site, mesmo que seja um livro que vai ser entregue no formato físico, alguém compra no site o livro e diz, então, agora imprima-se esse livro lá, imprima em caderno e manda para a pessoa. É uma flexibilidade tremenda, você pode fazer tiragens de um livro só e não de 5 mil livros. Isso permite que muito mais gente possa ter o seu livro publicado. Os nossos alunos de mestrado, toda vez que tem que ficar com mais que eles terminam a dissertação de mestrado, tem uma empresa aí que fica, não sei se é na Alemanha, na Holanda, não sei onde, que ela consegue mandar ao invés de que o cara termina a dissertação, eles descobrem que o cara terminou a dissertação, eles mandam e-mail muito bacana, dizendo que o cara sabendo da pesquisa que está fazendo, que a pesquisa é muito interessante, e que eles estão dispostos a publicar o livro. O cara fica todo cheio, se achando, e que para publicar não tem custo nenhum, além de, de repente, das 10 cópias que ele pegaria para ele, para ele levar na biblioteca da universidade dele, para dar para a mãe, para o pai, ele vai pagar 10 cópias, e ele, o importante é que ele chama e fala, professor, olha que bacana, os caras estão gostando, eu falei, calma, isso é um negócio, essas 10 cópias são o negócio dele, ele vende essas 10 cópias para você, e isso aí, aí está ganhando dinheiro, ele vendeu essas 10 cópias para você, e depois ele achou mais um monte de outros pesquisadores entusiasmados com a sua pesquisa, mas que não tem uma capacidade de, vamos dizer, de motivar outros a se entusiasmarem com a sua pesquisa, mas ele compra as 10 cópias ali, que ele justifica a flexibilidade dessa empresa, ela faz tiragens de 10 cópias, fica bonito, o cara pode dizer que é autor de um livro, de novo, os parentes vão todos ganhar uma cópia, mas morre, essa é uma empresa flexível, nesse aspecto, de novo, não sei, não quero questionar a ética do negócio aqui em si, até porque, eu acho que até tem um, cumpre o fator social, agora, a pessoa tem que entender, ela tem que saber exatamente o que está acontecendo ali, e o que ela está comprando, e qual é o grande interesse que eles têm na pesquisa dessa pessoa, naquele momento, então, custo, qualidade, flexibilidade, o que mais, velocidade, fazer rápido, fazer custo, e fazer mais rápido, se eu consigo fazer mais rápido, eu entrego para o meu cliente uma série de vantagens interessantes, a primeira delas, talvez seja a mais importante nos dias de hoje, é que ele pode reduzir tremendamente o seu nível de estoque, se eu demoro muito para entregar, o que o meu cliente tem que fazer, puxa, toda vez que eu peço lá, o pão dito com o Alexandre lá, ele demora três meses para me mandar, então, eu tenho que ter pelo menos um estoque, o meu estoque de garantia, mais esses três meses que eu demoro para entregar, agora, se eu entregar rapidinho, em uma semana, ele precisa ter o estoque de segurança dele, mais o estoque de uma semana, então, notem como ser rápido ao atender o pedido do cliente, pode ser muito útil para uma empresa porque ela consegue fazer o negócio do cliente ficar mais rentável, o cliente não ter que empatar tanto o dinheiro em estoque, o estoque tem outros problemas também, que a gente vai discutir ao longo do semestre, o estoque, tem um problema sério do estoque, é que depois que você fez o estoque, se o cliente não quiser que eu largo, você fica com o estoque encalhado, é por isso que a editora não gosta mais de fazer, publicar uma quantidade grande de livros, se ela tiver certeza, se for um livro do Paulo Coelho, ele sabe que pode fazer lá, sei lá, começar, começa lá com 50 mil cópias, porque ele sabe que aquelas 50 mil vão voar, na primeira semana vão desaparecer, e existe uma vantagem, que ele chama de uma vantagem de escala, de fazer 50 mil, está mais barato fazer 50 mil quando a gente pensa pelo custo de um unitário, do que fazer um, depois mais um, depois mais um, mas, depois disso, depois dessa tiragem inicial, ele vai começar a fazer tiragens um pouco menores, para não correr o risco de ficar com o estoque encalhado, e se for, o livro lá daquele mestrando que a pesquisa dele, quer que o resto do mundo saiba do que a gente está fazendo, mas às vezes tem tanta gente fazendo a mesma coisa, que é difícil que o mundo preste atenção no que a gente está fazendo, você for aquela e diz assim, não, vou fazer uma tiragem pequenininha, computadores, por exemplo, a Dell já, na realidade, a Dell começou como empresa na década de 80, fazendo computadores sobre encomendas, e ganhou um mercado que era inteiro da IBM, da HP, da Compact, empresas que na época eram muito maiores do que a Dell, porque essas outras empresas tinham a lógica de produzir pre-stock, elas não tinham nem flexibilidade e nem velocidade para atender clientes individualmente, o Dell foi lá, ele atendia os caras por telefone, depois quando a internet apareceu, a internet foi a tecnologia dos sonhos para o negócio dele, porque ele conseguia continuar vendendo cliente a cliente num volume muito maior, nós vamos discutir muito essas vantagens de velocidade associada à flexibilidade que a gente pode ver. E, por fim, o quinto objetivo de desempenho lá da administração da produção é confiabilidade, porque também eu posso ser muito rápido, mas eu não sou confiável, confiável assim no sentido de, vocês sabem que eu faço rápido, mas às vezes eu faço rápido e é dois dias, outra vez demora duas semanas, quer dizer, existe uma incerteza com relação à minha capacidade, não só de entregar, mas talvez exista uma incerteza também com relação a uma confiabilidade também meio aliada à qualidade, às vezes está muito bom, às vezes nem tanto. Por exemplo, quando a gente fala de qualidade do Big Mac, em geral, o produto Big Mac em geral é um produto considerado um produto de qualidade se a gente pensar em conformidade com a especificação. se você acha que ele tem gosto de papel, você vai sempre achar que tem gosto de papel, não vai chegar a cada dia se a gente tiver em termos, porque quando eu era estudante aqui a gente saía daqui na época que não tinha nem essas lanchonetes todas em volta da UTRP, lá na década de 80, e a gente saía daqui para ir comer, tomar uma cerveja, comer alguma coisa ali na Rua 15, até hoje, do lado do Palácio Avenida, tem uns lugares ali, toda vez que ele tinha pedido um chão salada lá, a gente ficava até dizendo qual vai ser a surpresa de hoje, a gente conseguia descobrir se o cara que fazia o chão salada tinha brigado com a namorada pelo sanduíche que ele recebia, porque não tinha essa consistência de você saber sempre a mesma coisa, às vezes era ótimo, às vezes a gente dizia assim, vou ficar só com a cerveja hoje, porque naquele tempo ele gostava de Brahma, a gente achava que Brahma faz uma cerveja que é consistente, é sempre igualzinho, então perceba, esses cinco objetivos de desempenho lá da administração da produção vão ser úteis para a gente pensar em sistemas, porque na hora que a gente vai pensar em sistemas a gente vai dizer assim, qual que é o nosso negócio, o que que essa empresa faz, estou falando empresa de novo, como empresa, como é que essa empresa ganha dinheiro, o que que essa organização faz, como é que essa organização pública ganha o respeito dos cidadãos, o que que essa ONG faz, como é que ela faz com que pessoas que se interessam pelo trabalho dela consigam, estejam dispostas a patrociná-la, porque afinal de contas se não tem ninguém pagando pelo produto, tem alguém que tem que estar ali de alguma forma funcionando como recenas ali, ajudando a financiar, como é que eu faço isso, o que que é importante para essas pessoas, é custo, baixo, é qualidade, alto, flexibilidade, é rapidez, é confiabilidade, provavelmente se eu perguntar para vocês vão dizer, é tudo isso, mas é tudo isso na mesma escala? Nunca, nunca é tudo na mesma escala, não tem nenhuma organização que seja a melhor em tudo, em geral, existem diferentes organizações do mercado que optam por participar desse mercado, enfatizando determinadas características que elas consideram mais importantes, e isso pode variar, aliás, muitas vezes tem empresas que estão competindo no mesmo mercado, e cada uma delas com uma estratégia diferente, porque uma delas percebe esse mercado como sendo um mercado sensível ao custo, e portanto tenta vender produtos ao preço baixo, e existe um outro concorrente que diz assim, não, o que os clientes querem nesse mercado é qualidade alta, e aí ele não está tão preocupado com o preço baixo. Não é muito difícil a gente entender isso, aliás, às vezes até o mesmo cliente em momentos diferentes tem percepções diferentes. Por exemplo, onde é que vocês almoçam todo dia? Quantos de vocês almoçam a Rio? por que vocês almoçam na Rio? Não entendi. Ah, tá, por quê? Por quê? Ah, tá, tá. Porque é barato. Não, aliás, tem mais que o que é barato talvez seja o principal, o principal para o estudante, talvez para o professor, porque é barato não seja o principal já. Por exemplo, eu almoço na Rio quando está chovendo, porque eu não quero me molhar. o ser barato para mim é menos importante do que para vocês nesse momento que é a minha vida. Mas eu consigo entender perfeitamente por que vocês almoçam ali porque é barato. Quando você está com pouco dinheiro no bolso, com menos dinheiro que você tem no bolso, mais você tem que fazer aquele pouco que você tem fazer mágica. Mas, eu digo, e a gente sabe que o preço é importante, porque se de repente eu dissesse para vocês, lá na Praça Osório, tem um restaurante lá que custa metade do preço do RU, eu tenho certeza que muita gente ia até lá, ia andar. Então, apesar de ser mais longe, ia andar até lá por causa do preço. Então, notem, estudantes são sensíveis a custo. Já dá para a gente saber que se a gente estiver pensando, se a nossa organização está fazendo alguma coisa para estudantes, esse é um fator de desempenho muito importante para nós. Tem que pensar em como que eu mantenho o custo baixo. Mas, mesmo esse estudante, um colega de vocês lá, aí quando você quer, de repente, sair com a namorada, você diz assim, legal, vamos encontrar para comer lá na Riu? Você faz isso ou não? Você fica a semana inteira comendo na Riu para poder juntar uma brilhinha e poder pagar o sorvete para ela não. Fica semana. O mesmo cliente em momentos diferentes ele tem percepções diferentes do que é importante. Então, nós temos que... A primeira coisa que a gente tem que pensar quando for pensar em... E essa disciplina eu já falei algumas vezes na palavra estratégia aqui, estratégia de negócio, mas a gente... Quando a gente vai pensar em estratégia, tem que entender qual é a estratégia dessa organização. O que essa organização está se propondo a fazer? Em função da estratégia da organização, eu vou definir os meus... os fatores competitivos ou os fatores de desempenho mais importantes e em função disso eu vou definir inclusive as tecnologias que eu vou usar. Porque, obviamente, tem tecnologias mais baratas e tecnologias mais caras. Tecnologias de maior qualidade e tecnologias de menor qualidade. Tecnologias que proporcionam mais rapidez ou menos rapidez, no que quer que seja o nosso negócio. tecnologias que são mais confiáveis ou menos confiáveis. E faltou um fator aí que eu já não vou falar, mas, enfim... Percebe? Faz. É importante que a gente saiba isso. Bom, e por que comecei com essa discussão? Aqui já estou começando a dar aula antes de falar de coisas importantes que até... Como que essa disciplina se propõe a inserir vocês no curso de sistema de informação? Essa deve ser uma disciplina daquelas que você tinha que fazer antes de entrar na faculdade até para saber se você quer fazer sistema de informação. Eu não quero fazer uma pergunta muito direta sem saber que quantos de vocês escolheram sistema de informação como a primeira opção no vestibular? O perigo é ficar desapontado nesse momento. Eu, animado, sou muito mais divertido do que eu desapontado. Eu me deixo animado ainda com aquela convicção de todo mundo estar aqui porque queria fazer sistemas de informação como a primeira opção. eu vou dizer há 30 anos atrás não existia sistema de informação. Agora, a área não tem que trabalhar. O termo sistema de informação é mais novo que isso, mas lá atrás eu não tinha nem essa opção de escolha. Hoje, eu digo aqui para quem está até para convencê-los que vocês estão em um bom lugar, quem de fato conseguir compreender o papel do bacharelado em sistemas de informação com relação à informática e com relação àqueles que vão usar a informática, sejam eles organizações que eu acho que são os principais usuários para os usuários que vão tentar obter valor disso, mas nos últimos anos inclusive a própria sociedade nós não trabalhamos mais, a informática não está mais aí só para empresas. Até uns anos atrás as pessoas tinham acesso a computadores dentro das empresas. hoje a gente nasce praticamente com o computador do lado e passa a maior parte da vida com o computador no bolso, pelo menos. Então, não é mais eu acho que nós inclusive vamos ter que mudar no futuro o nosso discurso a gente pensa muito em sistemas de informação para resolver problemas de organizações ou para compreender problemas de organizações de que formas as novas tecnologias conseguem oferecer novas formas de fazer as coisas ou formas melhores de fazer as coisas para as organizações. Mas nós vamos ter que cada vez discutir mais também o papel dessas tecnologias para nós indivíduos diretamente individualmente e para nós indivíduos coletivamente socialmente. Então, quem está sendo formado em sistema de informação vai acabar tendo uma talvez aí uma área de atuação que eu diria que exige super homens super mulheres para realizar porque vocês vão ter que ser bons tecnicamente em aspectos de informática. Então, se por acaso tem alguém que veio parar no curso de sistemas de informação achando que esse é o lado soft da computação em alguns aspectos é o lado soft sem considerar que as soft sciences são aquelas que tentam lidar e entender gente. talvez seja soft nesse sentido mas só nesse sentido porque gente é muito mais complexa do que computadores. E quem consegue compreender gente e fazer com que gente funcione bem em organizações ou simplesmente funcione bem em equipes já tem o primeiro passo para ser bem sucedido com o que quer que venha fazer. mas vocês vão ter que ser assim vocês não vão poder ser bons só nos aspectos técnicos mas vocês vão precisar ser tão bons nos aspectos técnicos quanto os colegas de vocês dos cursos de engenharia e computação que é um curso mais voltado para estar no meio do caminho da engenharia eletrônica ele é a computação mais populada do hardware ou os colegas de vocês de um curso que nós não temos aqui na UTFR pelo menos não no campo de Curitiba de ciência da computação que também é uma parte da informática que está mais voltada agora não para o hardware mas para o software em si e notem quem está mais voltado para o hardware e quem está mais voltado para o software está digamos está focado na tecnologia ainda assim pensando em resolver problemas das pessoas das organizações da sociedade mas de uma forma mais estante e aí nós estamos aqui do outro lado do sistema de informação tentando olhar o que esses caras estão fazendo lá na engenharia da computação na ciência da computação agora começam a aparecer também os cursos de tecnologia da informação que é um negócio meio rápido para mim está menos claro ainda exatamente o que vão ser esses cursos superiores mas também está mais voltado para o outro lado do hardware nós vamos ser aqueles que temos que ter os conhecimentos técnicos deles até porque vocês vão ser contratados no mercado pelo menos no mercado tradicional para quem for entrar em empresa e atuar dentro de empresas dos moldes do século XX ainda tem muitas vagas assim por aí vocês vão ser contratados por essas no primeiro momento pelas habilidades técnicas essas habilidades técnicas de computação programação análise de sistemas de um nível um pouquinho mais abstrato mas ainda assim foco na tecnologia em si e o motivo de vocês serem contratados para fazer isso é porque as reais atividades de alguém de sistema de informação vão estar sendo feitas pelo chefe de vocês no primeiro momento mas no segundo momento vocês demonstrando que conhecem a parte técnica e que conseguem também desenvolver esse bom entendimento de o que é o negócio dessa organização ou que eu faço com que as pessoas ou equipes envolvidas entreguem valor entreguem valor relacionado ao que é importante para essa empresa vocês vão notar que vocês vão acabar sendo os chefes desses outros colegas que vocês têm desses outros cursos como nós estamos aqui em uma universidade que começou historicamente com engenharias eu sou uma das primeiras plaquinha de bronze que tem lá no prédio das engenharias vocês encontram o meu nome lá uma das primeiras turmas formadas lá da engenharia a história era engenharia quando a gente começa a falar da importância dessas outras habilidades muitas vezes a própria até os próprios colegas às vezes do departamento dizem você está do lado soft da cor de frio trate bem a gente garanta que esses alunos que são de informação sejam muito bem formados porque um chefe imbecil é muito ruim depois da organização e eles vão ser os chefes vocês vão ser os chefes vocês têm que ser os chefes não porque e aí eu tenho que explicar que a gente em geral a gente pensa assim ah o chefe o chefe é o chefe é engraçado que dentro da pirâmide organizacional que a gente pensa desde a revolução industrial o chefe é mais do que quem está é do que quem faz a parte mais operacional bom, sem dúvida olha o que eu discutir o chefe ganha mais dentro da nossa da lógica atual da nossa sociedade o chefe ganha mais mas ele não é ele não é nada mais ele simplesmente é alguém que consegue coordenar a atividade de outros e é bom que ele tenha outros que saibam fazer as suas atividades que precisam ser coordenadas e a primeira coisa que ele precisa saber é entender o que esses outros fazem então vocês têm que ser ótimos programadores porque vocês no primeiro momento de fato vão ter que ser programadores e porque no segundo momento vocês vão ter que lidar com alguém que esteja programando vocês vão ter que ser ter um conhecimento razoável pelo menos da parte mais de hardware porque de novo é um outro elemento que vai estar embaixo da alçada de vocês mas o tipo de conhecimento que vocês adquirem no curso de sistema de informação vai muito além disso a gente procura entregar para vocês eu sempre digo que existem numa organização existe a visão da formiguinha que conhece muito bem a folha da árvore que ela está cortando aí tem a visão do macaquinho que conhece bem a árvore às vezes até conhece o bosque e aí tem a visão da águia que conhece a floresta vocês vão ser treinados esse curso aqui para ser águia ou para ser quando muito macaquinho não vão ser o treinamento de vocês não é para ser formiga nenhum juízo de valor aqui é essencial que existam as nossas formiguinhas da engenharia da computação e da ciência da computação mas também é essencial que tenha gente que consiga juntar as peças do Lego juntar o que ele faz com o outro colega dele fez e com o terceiro e juntar isso tudo com aquilo que é importante para que uma organização consiga atingir seus objetivos e é nisso que vocês vão ser treinados mais do que qualquer outra coisa é por isso que esse curso de vocês tem tantas disciplinas que não são da área de engenharia especificamente vocês têm as disciplinas da área de engenharia mas vocês também tem uma série de disciplinas que procuro dar para vocês um pouco mais de capacidade de visão de águia agora organizações contratam águias no primeiro momento não vocês não vão chegar lá e fazer o aluno eu vi aqui para uma entrevista nós estamos entrevistando você para ser o presidente dessa empresa nós temos aqui 10 mil funcionários nós estamos precisando justamente que bom que você está saindo ali da UTIPR está formado para a esquina você vai ser o presidente não porque muito do que a gente tenta passar para vocês conceitualmente vai ter que ser experimentado na prática depois vai ter que ser trabalhado na prática para que vocês de fato consigam fazer com que isso acontece então a gente começa todo mundo é contratado para ser formiguinha alguns de nós vão ser formiguinha e tem gente aqui dentro vocês já sabem das trilhas do curso vocês já entenderam mais ou menos como é que funciona o negócio de trilha está para frente então alguns de vocês aqueles que tem um perfil mais eu não gosto de dizer técnico porque todos os perfis são técnicos mas um técnico um perfil mais técnico de computação e às vezes pode ser até mais se você está mais lá para o lado do hardware você começa a fazer lá uma trilha da robótica se você está lá mais para o lado da ciência da computação você de repente vai para uma trilha de processamento gráfico se você está curioso que a gente tem inclusive trilhas de sistemas de informação dentro do curso de sistemas de informação porque a gente procurou criar esse curso de um jeito que ele possa ele seja meio coração de mãe ele atende diversos perfis e vocês podem ao longo do curso de vocês ir se moldando indo mais para um lado ou para o outro dependendo dos gostos individuais dependendo das oportunidades que surjam aí para vocês você começou lá eu pessoalmente não recomendo a vocês fazer estágio antes do quinto período porque eu acho que a gente tem que de fato não comecei você tem que calar de estudar até para depois poder escolher melhor o que você vai fazer lá na frente mas se começam as oportunidades que estão aparecendo para você são mais uma determinada área você começa a se especializar naquela área vai facilitar o teu ingresso e até o teu desempenho na organização no primeiro momento mas as diversas possibilidades que nós temos no curso em função dessas linhas dão ao nosso curso ou pelo menos se propõe a dar alguns daqueles objetivos que eu sugeri para vocês procurando a flexibilidade por exemplo não precisa todos ser iguais mas eu diria a grande competência que vocês podem extrair desse curso em sistema de informação justamente é entender de que forma tecnologias resolvem problemas das organizações e ser competentes tecnicamente para implementar essas mudanças que precisam ser feitas lá bom eu coloquei ali vocês conseguiram entrar no Moodle ali deixa eu colocar aqui vocês não estão vendo a minha tela mas eu como eu estou gravando os scripts e por aí vem depois então eu também vou colocar aqui na minha tela o nosso acesso lá e para vocês acessarem o curso vocês pode usar aquele link ali que eu coloquei bit.do barra fsi é underline o tfpr o fsi underline o tfpr tudo em caixa alta e aí uma senha de acesso bem complicada assim para o Itaqui o Itaqui eu tenho que lembrar depois de uma senha que eu não tenho que lembrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 aliás se vocês quiserem entrar em qualquer curso meu aqui é sempre ou essa senha ou o universo 654, 3, 2, 1 6, 6, 6, 6, 6, 6 nada que seja muito difícil de acessar eu 6, 6, 6, 6, 6, 6 às vezes eu tiro assim porque tem gente que não gosta é fácil lembrar duas bestas do apocalipse mas o povo que às vezes é meio ressabiado essas coisas não gosta então eu tenho mudado ultimamente ter colocado umas senhas mais assim não houve nenhuma intenção ao colocar aquela senha mas eu só achei que era fácil apertar os 6, 6 vezes mas como incomoda alguns em alguns cursos eu tenho mudado mas ainda tem muito curso meu que é 6, 6, 6, 6, 6 quando vocês acessarem lá vocês vão notar que eu tenho vários tópicos ali em discussão e em geral a gente vai ter um tópico por aula e aí a gente tem depois um tópico por aula que a gente discute aquilo e a gente aproveita normalmente a gente tem aulas na quinta e na sexta a gente faz procura fazer a leitura maior para a aula de quinta-feira e daí para sexta-feira a gente normalmente trabalha em uma discussão e eu uso muito a própria discussão o Moodle aí dentro do Moodle aquela ferramenta de vocês já usaram a ferramenta do fórum? não? basicamente o fórum é uma ferramenta de debate que faz duas coisas que eu acho legais primeiro ela me tira dessa posição desconfortável de eu ficar aqui na frente falando e vocês aí ouvindo aliás isso já serve para a gente falar um pouquinho de uma coisa que nós também vamos discutir bastante bastante mais detalhe para frente mas a importância da estrutura dentro de uma organização e como tecnologia e sistema de informação conseguem mexer com essas estruturas tá por exemplo numa sala de aula como essa não tem outro jeito de dar aula que não seja ele esse eu aqui em pé na frente de vocês e vocês olhando para mim eu falando e vocês escutando porque essa sala foi concebida o hardware dela para isso não dá nem sequer para tentar fazer tem salas teóricas aí que o professor pode dizer vamos tentar fazer um círculo aqui às vezes vocês acham assim que bagunça mas a ideia de fazer o círculo é justamente tirar o professor do centro essa sala aqui põe o professor do centro então eu acho que o fórum ele tem uma primeira vantagem ele me tira do centro tá a minha única posição central lá é que normalmente eu vou colocar as perguntas iniciais para o nosso debate então eu vou apresentar uma série de perguntas e aí vocês vão começar a responder essas perguntas com base na leitura que vocês fizeram nos textos né e essa é uma coisa que nós temos que combinar aqui num primeiro momento é a gente tem tem uns textos que são textos base para a gente tá o texto base principal é um na verdade é um é o que sobrou de um livro que eu que eu publiquei lá na 2002 né de um papel né não tenho que ter usado um livro era de papel né e acho que teve não a primeira edição acho que foi em 2000 né era um livro de fundamentos em termos de informação em 2002 a editora me pediu para fazer uma atualização do livro e aí eu fiquei pensando mas o livro é de fundamentos né fundamento não pode mudar o seu mundo fundamenta mais ou menos que uma casa custa uma casa em cima dos alicerces aí dois anos depois eu chego lá quero mudar os alicerces não fundamento não pode mudar mas enfim eu entendi os motivos comerciais da editora e inclui um capítulo a mais né e aí eles ficaram satisfeitos publicaram uma nova tiragem aí em 2004 2005 eles me pediram para fazer isso de novo e eu disse olha talvez eu tenha naquele momento eu não estava assim não fui não consegui perceber um capítulo novo que se justificasse e também pensei se a cada dois anos eu tiver que escrever um capítulo novo significa que daqui a pouco não é mais um livro é uma bíblia né um tratado que não vai acabar né então é um livro relativamente pequeno ele é a última vez que ele foi publicado se for olhar na biblioteca tem lá acho que tem até as duas edições aí mas foi em 2002 eu garanto a vocês continua sendo fundamentos né e por ser fundamentos não pode mudar nem em quase 20 anos tá se mudar demais né é uma coisa errada eu lembro que tinha uma época aí que como a gente tinha até poucos exemplares não sei quantos exemplares já teve esse livro em papel ali tinha um outro livro do Laudon 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 e Laudon são dois um casal de autores norte-americanos que talvez seja o livro mais usado no mundo pra essa disciplina e o Laudon já tinha na introdução do capítulo dele ele dizia assim olha se você tá lendo esse livro aqui né saiba que a cada como é que ele fazia a cada a cada dois anos metade que tá escrito aqui não vale mais o Laudon a meu ver ele entrou muito na lógica da editora em fato ele é um cara de lógica da editora tanto que a cada ano ele lança uma nova edição do livro dele e daí como eu já tava vendo isso em 2010 com o livro que ele tinha escrito também lá por 2000 um aluno meu chegou à conclusão que ele só tinha umas duas páginas do livro que ainda podia fazer sentido tinha ali uma uma exponencial uma círcula de atendido a zero dizendo que a cada tempo não lembro qual era o tempo que ele falava a cada quanto tempo o livro dele ficava obsoleto e não ficava o livro dele era perfeitamente bom o livro que ele tava usando era perfeitamente bom porque nós estávamos falando de fundamentos tem algumas coisas de fundamentos que mudam ao longo do tempo então uma das coisas que eu tenho feito nessa versão eletrônica vocês tem os versos capítulos aí tempos em tempos quando eu acho deixa eu incluir alguma coisa então incluo uma coisa assim achei um negócio bacana às vezes até achei um link na internet uma coisa interessante e sem dúvida nenhuma tem algumas coisas que mudaram de lá pra cá por exemplo uma das coisas que eu acho que mudou e que o meu livro não contempla mas nós vamos discutir bastante aqui em sala também é o fato de que sistema de informação não é mais só para organizações essa própria disciplina está em algum grau obsoleta os fundamentos de sistemas de informação para organizações continuam os mesmos mas hoje acho que nós temos que discutir fundamentos de sistemas de informação para a vida porque você bota na mão de uma criança que não foi nem alfabetizada você já coloca um tablet na mão dela quais são as consequências disso você sabe todos devem saber quem tem um preminho pequeno um irmão pequeno devem saber a primeira consequência é que até aqui eles estão fazendo assim para ver se o negócio se muda de página mas tem uma série de outros dobramentos a hora que a gente coloca um smartphone no bolso eu estava dizendo para vocês até o final do semestre passado eu tinha um Nokia daqueles no meu bolso e era muito feliz com ele a hora que você põe um smartphone no bolso ele muda você como indivíduo ele muda o teu jeito de interagir com outras pessoas ele muda a tua eficiência para fazer coisas em alguns casos talvez aumentando a eficiência em outros diminuindo isso tudo devia ser pensado e discutido e isso o meu livro o livro não faz mas nós vamos fazer bastante aqui também eu acho que até porque eu acho que muito provavelmente muitos de vocês vão encontrar uma forma de viver de viver assim de ganhar dinheiro que não vai envolver necessariamente uma atuação em empresa ou uma organização formalmente constituída a que eu chamo a moda do século XX por que isso? porque as próprias organizações estão ficando mais voláteis mais pulverizadas aquele efeito DEL que eu já comentei que vocês não vão analisar em detalhe depois a DEL ela é uma empresa mas no fim das contas ela é um conglomerado de empresas porque a DEL tem trabalho com uma série de fornecedores todos eles muito bem conectados com a empresa e é provável que muitos de vocês venham a estar conectados a empresas é claro a organizações mas não sejam funcionários da organização e nem atuem em tempo integral para aquela organização aliás o tempo que você vai dedicar a trabalhar para aquela empresa vai estar muito relacionado com as pressões da quantidade de trabalho que você tem com outras pressões de outros de outras redes em que vocês estiverem inseridos eu vejo isso por exemplo pela eu tenho uma filha que é mais ou menos da idade de vocês acho que até ela tem que ser algum colega alguém que foi colega dela não sei se no techbook que foi fazer jornalismo e aí eu quando ela disse que foi no jornalismo eu cheguei para ela e falei assim você tem certeza tem uma irmã que é jornalista também e aí ela quer dizer e que atuou em televisão que é um negócio que dá uma certa visibilidade e aí tanto a minha filha como uma sobrinha decidiram fazer jornalismo acho que em parte até influenciado pela carreira relativamente bem sustentida da tia gostava eu acho que tem ou teve um certo glamour mas é uma profissão que a gente quando olha para frente sempre diz puxa é uma profissão que está nesse momento está sendo mais questionada do que nunca eu acho que nós vamos ser vamos até ser um pouco mais justos com eles no futuro que vamos perceber que mesmo nos casos em que o jornal ou a editor ou o que quer que seja tem uma linha editorial que nos leva a ter acesso a uma versão e não ao fato às vezes é bom a gente saber porque a gente conhece a linha editorial e a gente sabe qual é a versão que ele vai dar ao fato então se a gente for minimamente inteligente a gente consegue extrair o fato da versão muito melhor do que viver nesse mundo de fake news que a gente já não aquilo ali pode ser um fato interpretado a partir de uma perspectiva mas ele está vinculado a uma coisa que tem alguma alguma conexão maior com a realidade então eu acho que nós ainda vamos voltar a valorizar o jornalismo em algum grau mas ainda assim o jornalismo vai encolher como profissão vai ser muito bem no jeito até porque o próprio William Waller está lá ensinando a gente a fazer jornalismo ele diz assim pega o teu celular ninguém aguenta mais ver aquelas coisas para quem ainda tem ainda acessa a TV aberta mas você veja o próprio jornalismo está se canibalizando jogando o jornalismo na mão das pessoas porque isso gera o jornalismo mais barato e mais fácil de competir com o que está acontecendo em uma outra mídia mas enfim quando ela foi fazer jornalismo eu disse para ela tá bom então vai lá vai lá vai lá você vai lá dá palpite é uma decisão que você tem que fazer o que você quer fazer na sua vida mas vá com essa ideia que o jornalismo que você conhece hoje não vai ser o jornalismo que você vai conseguir trabalhar daqui a há 4, 5 anos quando você se formar então já comece a pensar de que forma você pode usar aquelas técnicas aqueles recursos que o jornalismo tradicional demorou enfim décadas para construir construir de uma forma competente veja de que forma você pode usar esses recursos para fazer algo diferente porque o teu mundo de trabalho vai ser diferente nesse sentido que eu acho que o mundo de trabalho vai ser diferente do que você pode estar inclusive pensando e aí ela está conseguindo fazer umas coisas assim sabe ela começou ela gosta muito de turismo começou a fazer um blog de viagens aí ela foi contactada por uma empresa na Austrália ela tinha feito o intercâmbio desses ensino médio e morava na Austrália então postava lá umas coisas na viagem dela e aí uma empresa australiana contactou ela olhe nós percebemos que brasileiros gostam muito da Austrália você não quer ser uma não quer ser uma não é funcionária não dá para dizer que é funcionária você não quer trabalhar para a gente mas é trabalhar como freelancer eles pagam 100 dólares para ela por semana para ela fazer uma postagem no site deles lá então poxa 100 dólares é talvez na minha fase de vida não seja algo mas faz vocês poxa você pega 100 dólares aqui e mais 50 dólares ali daqui a pouco você tem uma carteira de clientes para cada um deles você está fazendo uma coisa ligeiramente diferente mas você está usando as suas habilidades as suas competências depois dessa tem uma agência de turismo aqui de Curitiba que pediu para ela você pode fazer o nosso Facebook a gente tem lá uma página no Facebook mas a gente não sabe lidar com gente da tua idade não sabe oferecer produto e a gente da tua idade está acessando esse tipo de mídia então eles passam para ela também toda semana lá vamos dizer o que tem de promoções e tudo e ela dá um jeito de colocar aquilo de uma forma que seja como esse é o objetivo da empresa é vender os pacotes deles vender os serviços deles mas fazer aquilo de uma forma que seja atrativa para as pessoas e aí ela vem mais bem o salário mínimo desses caras por enquanto que eu saiba acho que pelo céu não tinha isso que me escondendo nada eu acho que esses dois são os permanentes meio salário mínimo por mês do brasileiro aqui e 100 dólares por semana dos australianos mas tem um outro perspectivo assim sabe de coisas que vão comecem a pensar nesse tipo de pelo menos como uma alternativa ao mercado formal porque o mercado formal que os pais de vocês conheceram e que eu vivo não vai existir para todos vocês talvez nem seja interessante vamos imaginar que ela consiga até chegar lá no quarto no quarto da faculdade ela consiga lá fazer os negócios do lado dela e tudo mais e ela tem ali vai lá que seja cinco ou seis clientes desses cada um deles pagando uma parte dos custos dela de viver ou sobreviver ou sobreviver de viver se um deles tiver problema e parar de pagar ela tem mais quatro ou cinco percebe você não põe nem todos os óculos na mesma cesta agora e se você trabalha para uma empresa como eu tive vários colegas minha primeira atividade profissional foi na antiga Equitão que virou Simens que era uma empresa que fazia centrais telefônicas eu trabalhei um ano e meio nessa empresa só mas eu tenho colegas que trabalhavam 25 anos lá e de repente o negócio acabou e o que esses caras sabiam fazer? Centrais telefônicas e eles sabiam fazer centrais telefônicas hardware nós éramos engenheiros eletrônicos num tempo em que eu chegava a prioridade cinco anos antes eu já dizia para eles como é que vocês estão fazendo? como é que vocês estão conseguindo vender esse hardware se tem solução de software livre na internet faz a maior coisa de graça que a gente não consegue vender porque nem todo mundo sabe disso fica quieto a gente sabe a gente sabe o coração tremendo problema a mão nós quase inclusive muito do nosso hardware já virou software quer dizer o que telecomunicações virou informática em muitos aspectos mas fica quieto nós ainda estamos tentando sobreviver mais um pouquinho alguns deles conseguiam ligar mas outros a vida profissional é reversa com gente muito especializada em alguns casos e alguns deles simplesmente a empresa acabou e o que eu faço agora sabe está tentando fazer uma coisa ou outra mas o que ele sabia fazer não tem mais valor então a gente tem que ficar o tempo todo na nossa vida profissional tentando ver também o que vai ter valor o que eu posso fazer para ir aprendendo a me manter valorizado valorizado e valorizável eu acho que é assim não estou tentando um cenário ruim não eu acho que pode ser um cenário interessante pelo menos para alguns de vocês considerem essas possibilidades de renovar de sistema de informação é muito interessante para quem quiser microempreender em algum grau porque o que você precisa basicamente é um computador e uma conexão com a internet para começar a experimentar coisas algumas vão dar muito errado outras vão dar mais ou menos certo talvez alguém seja muito sortudo e faça o joguinho que o mundo vai querer usar e aí você fica rico em uma semana e depois você já só sabe o suficiente para não perder tudo que você ganhou na outra mas o fato é que vocês têm possibilidade tem áreas que são muito difíceis de se empreender inclusive a própria área de engenharia da computação é uma área complicada de se empreender porque para desenvolver hardware envolve escala para desenvolver software envolve muito menos escala e principalmente para desenvolver software aliado a resolver um problema específico que você entendeu o que você é de sistema de informação às vezes até o software não é o mais complicado tem muito problema de empresa principalmente de empresa pequena que pode ser resolvido até olha eu diria assim até com ferramenta que está disponível de graça na internet e só precisa de alguém dar uma customizada dar uma ajeitada e entregar para a empresa o que a empresa paga a empresa não paga pelo esforço que você fez ou pelo menos ela paga que é pode o que ele chama de pagar por homem hora mas não é a melhor forma para você receber porque quando você recebe um pagamento como homem hora quem está te quadrando vai dizer assim quanto vale a hora desse carro e principalmente se for estudante ou receita formada se for estudante você vai dizer sei lá os caras na hora dos caras e vão uns dez reais dez reais por um dia só assim homem hora agora e se você ao invés de contar para ele quantas horas demorou ao invés de fazer na frente dele a solução se você conseguir você resolve o problema dele e aí ao invés de vender pelo tempo que demorou para você fazer você entende consegue entender o negócio dele consegue entender o quanto aquilo vale para ele você vende pelo quanto vale para ele ao invés de vender pelo custo vende pelo valor e aí eu estou dizendo para vocês tem muita solução que dá para coisa que dá para fazer baseado em sabe tem coisa que você fazer um Google Drive que você vai resolver vai resolver o problema do cara que para ele vale muito e aí a hora que você pede você cobra dele pelo quanto vale e não daí você vai ver que você vai ser bem numerado mas você tem que entender tem que entender o negócio tem que perceber o quanto para conseguir se valorizar em geral eu posso dizer para vocês que engenheiros temem a se vender por hora porque a engenharia ela está muito ligada ao mundo do custo durante toda a revolução industrial o engenheiro estava lá para tentar otimizar processos fazer o processo mais eficiente para gastar menos e quem acaba ganhando dinheiro é o cara do marketing não é o cara que fez algum aquele caso bem brasileiro que é um exemplo maior de como o engenheiro no fim das contas faz um trabalho pesado e quem no fim das contas leva o dobro do outro lado as famosas sandálias hamaianas vocês não lembram mas se vocês procurarem no youtube vocês vão encontrar propagandas das hamaianas de 20 ou 30 anos atrás com chave do jeito todo assim dizer resistente não solta as tiras não cheira não cheira não lembro como era mas muito engraçado no cheiro não descola não solta as tiras eles estavam salientando o aspecto de engenharia de uma qualidade fusquinha mas enfim e de repente nos últimos anos eles se reposicionaram no mercado não por causa dos cursos de engenharia porque se desalizavam nem no produto mas agora eles se apresentam como uma o marketing reposicionou esse produto como sendo algo é um sofisticado assim até pelo de tão simples ele fica assim uma solução que parece sustentavelmente correta mas ela acaba sendo um calçado interessante e deixa de ser um calçado que só está no pé daquele que não consegue comprar nenhum outro calçado como você faz para que isso aconteça? basta você colocar de um pé uma estrela de ródulos não é o engenheiro que vai fazer isso é alguém que esteja pensando no mundo do valor e no mundo do custo nessa área e é nesse sentido que ele quer puxar vocês um pouco para essa direção bom vocês entraram lá no nosso no nosso nudo então tem uma olhadinha lá eu quero só passar rapidamente para amanhã vocês vão ter que fazer um trabalho meio pesado hoje é quinta porque normalmente as nossas leituras vão ser para quinta-feira é a seguinte mas como o nosso curso começou numa quinta nós temos leitura para sexta vocês têm um texto aí nesse caminhando de bateria fraca vamos ligar isso deixa eu ligar isso vou ligar isso na tomada se não vai opa quem caiu aí ganhando vamos tentar posicionar ela melhor até se importa se eu colocá-la para o lado de cá porque eu acho que aí eu aí eu consigo olhar para a maior parte da turma aqui também esse tripézinho aí ó pareceu uma boa aquisição do departamento mas já estou vendo que ele é leve demais até para essa câmera acho que ela fica ele é mole ele é meio é mas se ele ficar aqui já está bom deixa eu ver aqui se eu consigo achar que eu consigo então para amanhã vocês vão ter que ler aquele aquele item que é um profissional de sistema de informação é um texto do professor que era da USP e agora está na Universidade da Alemanha e é um texto que ele tenta explicar o que é sistema de informação preciso que vocês lêem isso aí para amanhã e amanhã nós discutimos com mais detalhes os aspectos gerais da disciplina para frente eu queria propor que hoje nós estamos com uma série de atividades aqui em função do Dia Internacional da Mulher tem uma atividade que está começando exatamente agora cinco horas ali no Minervo História que é uma linguagem desenvolvida por um brasileiro que está começando a fazer um sucesso aí no mundo eu queria propor que a gente fosse para lá para essa última meia hora da aula eu só queria aproveitar fazer uma chamada rápida aqui daí eu vou para lá também mas provavelmente vai durar um pouco mais de meia hora a gente deve ir até às seis para a palestra mas eu acho eu não conheço a linguagem mas tenho ouvido boas coisas a respeito dela e é de novo é uma segunda linguagem nos últimos anos aí depois de Lua também é uma outra linguagem desenvolvida por brasileiros desenvolvida por brasileiros então é o Minervo História então vamos só fazer uma chamada rápida e aí nós já vamos para lá